Música Estamos aqui com o Mauro Celso, o Rimea, ele que venceu mais uma vez com o Katakatami. Rimea, fala desse golpe seu que direto você está dando, finalizando o pessoal. Pô, mais uma vez me ajudou a luta dura, fiz uma luta com fumaça, um atleta muito duro. E é uma posição minha que eu venho aperfeiçoando, desde quando eu conheço o Jiu-Jitsu. E graças a Deus eu consegui uma posição que eu tento induzir o meu oponente ao erro, conseguir encaixar a posição, essa posição depois que encaixa, ela fica difícil de sair mesmo. E tem como você explicar pra gente como que é esse golpe que você dá? Na realidade a gente chama de Katakatami, é como se fosse um triângulo. Você estrangula o seu oponente com o próprio braço dele. Nesse caso eu estava na montada, ganhei um braço dele, fui dominando ali com a cabeça ali, me ajeitando, até chegar no momento do arrocho mesmo. Tá certo, agora você venceu essa e vai pra próxima etapa. Isso, foi a luta que eu tive no peso, agora concentrar pro absoluto. Um dia se eu tiver a oportunidade de estar passando a posição aí lá com o pessoal do território, vai ser um prazer poder passar esse Gatakatami e mostrar com mais detalhes aí. Obrigado. Obrigado.